Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E hoje foi liberado mais 10 novas moedas de experiência pra você coletar no mapa Então nesse vídeo eu vou mostrar o local exato de cada uma delas para vocês Começando então mostrando as moedas verdes A primeira moeda verde fica aqui em cima dessa montanha, do lado aqui da cidade da Cordilheira Exatamente aqui onde eu estou marcando, é só vir aqui né, pegar ela Outra moeda verde fica aqui no canto esquerdo do mapa, mais ou menos perto aqui de Alameda Arborizada Vocês podem encontrar do lado dessa árvore, só vir aqui e pegar também Aqui no norte do mapa, do lado dessa pequena casa de madeira, bem aqui em cima da Fortaleza Frutiva Vocês podem encontrar outra moeda verde E bem perto aqui do parque agradável, exatamente nessa pequena montanha, do lado do rio também Vocês podem encontrar outra moeda verde pra coletar e ganhar um XP extra A primeira moeda azul vocês encontram aqui embaixo da ponte, na entrada aqui do campo canaveral Aqui no sulzão do mapa, embaixo aqui da ponte de madeira na água É só desse aqui coletar a moedinha azul Perto aqui do penhasco praiano, nessa pequena ilha aqui no norte do mapa Vocês podem encontrar a segunda moedinha azul E a outra moeda azul fica aqui perto da doca desleixada Onde eu estou marcando bem do lado aqui desses carros aqui É só vir aqui né, pegar então a última moeda azul da semana 12 A primeira moeda roxa vocês encontram aqui no canto esquerdo do mapa Perto do pântano gloop, exatamente onde eu estou marcando É só você vir aqui né, coletar ela bem tranquilo E a segunda moeda roxa vocês encontram aqui no sul do mapa Não dá pra ver muito bem por conta da tempestade Mas fica bem no sul aqui mesmo Aqui embaixo vocês podem encontrar essa moeda roxa solta É só vir aqui né, coletar também E a moeda lendária dessa semana vocês encontram Bem aqui no centro do mapa Logo acima, aqui em cima do ponto zero Ela fica bem no meio aqui Dessas paradas gigantescas É só vir aqui e conseguir um XP bem bacana na conta também Mas então é isso mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito E se você quer ajudar o canal né, também me apoiando na loja com certeza Eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja E caso você quiser Então é isso mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui E aí E aí